Fala gente, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar a você a restaurar o painel marrom do Chevette, certo? Pra você que tem dúvida e quer saber como reformar o painel do Chevette, é uma dica bem legal e funciona, certo? Primeiro pra você que tem um Chevette com esse painel aí, um painel um pouco mais antigo, tá? Também vale pro volante, se você quiser testar a fase no volante, você pode fazer, mas eu recomendo o volante mais você pintar ele, tá certo? Porque fica mais fácil e é muito mais legal, tá certo? Bom, vamos lá, geralmente esse painel aí com o tempo, ele vai ficando fosco, vai ficando fosco assim, e alguns pontos dele tem umas pontas assim que vai ficando amarelo, tá certo? Como você faz pra deixar ele marrom assim, do jeito fácil e simples? Tinta, tá, você pode comprar, você pode envelopar, são coisas fáceis de fazer, mas se você não quiser fazer, você pode usar algumas dicas simples Essa dica, se você fizer, você vai notar que é uma dica bem fácil, você vai pegar o que? Cira de sapato, tá? Você vai passar num paninho, tá? Você vai passar no painel do carro, vai passando, vai passando no painel inteiro Deixa secar por um tempo, depois você vem passando um pano, você vai notar que mudou, certo? Restaurou o painel, funciona? Funciona, é uma coisa boa e eu recomendo você fazer, tá? Você pode, se quiser, tá passando ela, né? Aí depois você espera um tempo, passa o pano, tá? Eu deixo de um dia pro outro assim, aí você depois passa o pano assim, pra tá dando polimento no painel Funciona, é uma coisa simples e fácil Outra coisa que você pode tá fazendo é passar um pouco de pasta de dente, né? E passar um pano assim, tá? Pra deixar o painel com brilho de volta, certo? Beleza! Funciona também, é uma dica simples e fácil Mas a cera funciona? Sim, funciona! Se você fizer, você vai notar que Só de passar a cera assim, e depois de passar um pano, você vai notar que o painel praticamente volta Tá? Ele não fica mais amarelo, que ele vai Tipo, como chama, é? É, tem uns pontos até que sai a tinta ali, certo? Aí isso aí dá um... fica legal, certo? Esse painel, geralmente, é desse chevette aqui, tá? Então você vai notar que a maioria desse chevette vai ter aquele painel que eu mostrei antes Tá certo? Isso daí vai funcionar É uma coisa, é uma dica simples, mas funciona Você vai notar que vai funcionar mesmo De verdade Tem uma outra dica aqui, bem mais simples Que você pode fazer agora, se você quiser Que é prática, simples Mas vai funcionar também, tá certo? Você vai precisar de algumas coisinhas Primeiro, na verdade Você tem que ver o painel que você tem Por exemplo, tem um painel aí Que se ele for tecido Só a cera, certo? Mas se ele não for tecido ali, tipo... Não é um tecido, é tipo um... É um vinil Que fala, acho que é um vinil Certo? Aí só a cera resolve Mas não sendo assim, você pode fazer de outro jeito Como? Geralmente, eu recomendo você fazer o quê? Você tá pegando aí o carro, né? E testando, fazendo testes, né? Porque com o tempo você vai descobrir aí O que funciona no painel do seu carro, certo? Bom, por exemplo Vou mostrar um tipo de painel aqui Que você pode estar fazendo de outro jeito Esse painel aqui, ele é um painel de plástico Ele é inteiro de plástico Tá certo? Ele você pode estar tirando do carro se quiser Pintando, você pode envelopar Também eu recomendo envelopar Que é uma coisa bem mais prática do que pintar Tá certo? Você pode fazer do outro jeito que eu vou falar agora Tá? E você pode também testar Algumas dicas Por exemplo Você pode passar em alguns pontos do painel Por exemplo assim Você vai passar um pouco da... Tipo um spray pra tirar ferrugem Ou um óleo, tá? Você vai passar ele num pano Não vai passar direto no painel Você passa ele num pano Aí você passa no painel Vai passar no painel do carro ali, certo? Aí passa assim Tira assim Tira o... Sabe? Só passa ele num painel Depois passa outro pano assim E vai notar que ele vai dar um brilho Tá? Ah, mas se ficar o cheiro Não, não vai ficar o cheiro Você vai passar um pouco de paciente Com um pouco de detergente Assim E vai tirar Tá certo? Ou você pode só limpar com detergente depois Mas ele ajuda O plástico a... Tipo... Voltar... É... Tipo... Com brilho ali, certo? Esse painel do chevette Um pouco mais antigo ainda Tá certo? Esse você pode testar uma outra dica Que é bem legal Que eu recomendo bastante Se você quiser testar Vai funcionar Tanto a última dica Quanto essa que eu vou falar agora Que funciona também Uma dica bem legal Pra você que tem Esse chevette Certo? Nessa... Nesse painel aqui Nesse caso Certo? Eu recomendo você fazer o que? Se você quiser Você pode estar passando É... Tanto na parte do painel aí Certo? Tá? É... No volante também Você pode estar passando Mas no volante Eu recomendo mais Você estar Pintando ele com tinta De alta temperatura Certo? Porque eu acho bem mais fácil De fazer Bem mais legal E fica bem melhor Você fazer assim Tá certo? Bom Pra passar no painel Na verdade Eu sempre recomendo duas coisas Tá? Se você vai fazer Se você tem interesse em fazer Você vai pegar Vai... Tipo pegar Pó de café Sim Pó de café Certo? Você vai pegar ele Pode ser Acabou de fazer o café Tira o pó ali Tá? Aí você vai pegar Colocar ele num pano assim E vai passar no painel Vai deixar ele assim Em cima do painel Um pouquinho espalhado Aí você deixa O carro na sombra Com isso Depois você coloca No sol E tira assim Tá? Você vai anotar aqui Já começou ali O painel Tá novo Você vai passando assim Pó de café Um pouco Sabe? Tipo com café ainda Assim um pouco de café Vai passando assim Vai passando Um painel inteiro Você vai anotar aqui O painel Tá ficando novo Certo? Beleza Se você quiser Você pode passar um spray Ali pra Um... Um verniz Tá? Isso é uma dica simples Fácil Mas que funcionam de verdade Certo? Beleza Você passou isso aí Funciona? Assim Você pode também Passar o próprio café mesmo Tá? Você passa o café Você coloca um pouquinho de café Tá? Põe um pó no fundo Aí você vai Fazer uma pastinha Tá? Você vai passar ali no painel Você vai deixar ela por um tempo Aí depois você vai passando Um pano assim Tá? Certo? Vai passando Vai passando Vai passando Você vai anotar aqui Um café Ali o que? O painel tá ficando o que? Novo É fácil É simples Você faz aí Rapidinho É uma dica bem fácil Você tá fazendo Tá certo? Bom Pra você que tem Um chevette E quer recuperar o painel Ali Quer reformar o painel do carro O que você pode fazer? Tem outra dica Que eu acho bem legal também Que eu acho uma das mais interessantes Depois da cera De sapato Eu acho assim Pra um painel O painel do carro Eu acho que Vale a pena você tá fazendo Principalmente Nesse painel de antes Que eu mostrei E no painel Mais novo assim Do chevette Tá? Você vale pra qualquer painel Mas é uma dica bem legal Que é o que? Tem uns painéis de chevette Que tem uns jeitos aí Diferentes pra você Tá reformando Por exemplo Você pode pegar aí Um painel de chevette Vai Um chevette mais antiguinho Tá? O primeiro painel de chevette Ou qualquer painel de chevette Até esse painel aqui Certo? Esse painel é um pouco Mais moderno Não tão É um painel tão antigo Mas é um painel mais moderno aí Você pode pegar Esse painel aí Tá? E fazer a dica Que eu vou dar É simples É fácil E funciona Tá? É... Lógico Que você pode testar Outras coisas Por exemplo Você pode Tá... Comprando aí Talvez alguma coisa Por exemplo Vai um adesivo Tá? Envelopando o painel Envelopar o painel Funciona Certo? Mas aí é uma coisa que Assim Você vai fazer Mas eu recomendo mais Ou você pintar o painel Ou você fazer Essa dica Que eu tô falando aí Tá certo? Por quê? Porque é mais prático Mais fácil Mais simples Tá? Você não vai Tá gastando assim Pra fazer Porque basicamente Você vai Se você pintar o painel Pronto Tá novo Você não precisa Envelopar por cima Nada Se você quiser Você pode envelopar Aí um dia você tira O painel Tá novinho por baixo Pode fazer isso também Mas são dicas Que fáceis Você fazer Até agora mesmo Se você quiser fazer Você pode fazer Uma dessas dicas Tá? São dicas bem fáceis Esse painel aqui Certo? Ahm Ele tem esse detalhe Aí no painel Ali Tá? No painel inteiro Eu recomendo você fazer Você vai passar Óleo de perobra Certo? É... Vende Pode comprar Você passa no painel Vai ficar muito maneiro Certo? Essas dicas São simples e fáceis Se você gostou Já se inscreve no canal Curte e compartilha Se não é inscrito E se você é inscrito Curte e compartilha Certo? Muito obrigado Você assistiu o vídeo Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau